E aí galera, que é o Vinicius, tá começando mais uma partida. É que é o que eu falo. É não. Hã? Não, sai, sai. É o que eu falo. Ai, velho, eu só vou fazer esse goleiro. É mais um vídeo pra vocês. Mano, é isso aí, mano. Tô aqui de volta com a minha nova contratação, que você já conhece ele aí. Cata muito. Cata muito, cata muito. Ô, Fábio. E hoje o desafio é com ele, né, Arthur? Bora. Então já segue nós no Instagram, tá aparecendo aqui o Instagram dele, tá aqui embaixo. O meu tá aqui também. Vamos deixar ele pra Vinicius. É meu sonho, né? Quem é o Willen, mano? Willen. W-I-L-L-N-N-E. É, vai lá gente, procura lá o Willen que já vai aparecer eu. Então o desafio de hoje é um contra um contra o Arthur. Não vai aguentar, não. Vai, como é que é? O Willen é muito fraco, galera. É muito fraco. Gente, gente, tá muito fácil, né? Beleza, ele tá falando. Mano a mano com o Arthur, já tem o gol ali. A área é sua. Pode sair na área, eu posso chutar, eu posso driblar, eu posso fazer o que eu quiser. Galera, 5 bolinhas. Se você defender mais, você ganha. Se eu fizer mais gols, eu ganho. A gente sabe o que vai acontecer, então vai lá, Arthurzão! Tô uma balaiada. Você tem que torcer pra mim, mano. Mas eu sou realista, mano. Estejam comigo, não me decepcionem. Hashtag Team Vini ou Team Arthur. Deixa aí quem você tá torcendo, pra mim ou pro Arthur, que é o novo goleiro do canal. Mas se o Arthur ganhar também, vai ser bom que nós estamos bem servidos de goleiro, né? Nós vamos ter campeonato aqui, tem várias coisas. E digo que todos os goleiros, nós estamos bem. De certa forma, o canal vai ganhar. Exatamente. Mas hoje eu vou amassar o Arthur. Não vai nada. Então vamos lá, galera. Olha, eu tenho a opção de chutar ou ir pra cima dele. Ele só pode vir até o limite da área ali. Então vamos pra primeira bola que torceu por mim. Qual bola que você quer? Ah, bonitinho. A laranja. A laranja? A laranja. Então vai. Vambora, hein? Vai. Vambora, Virão. Vambora! Olha lá. Ah, faz um bom, camarada. Tem tanta torcida lá, ó. É, faz um bom. Vai, camarada. É, meu filho. Eu tô bem de torcida. Então o Arthur já começou na frente. Muito fraco, Vini. Melhorar. Eu caprichava, eu caprichava. Não, não. Agora eu vou meter, vou meter. 1x0 pro Arthur. Bora. Se dá certo, já era, mano. Mano, se dá certo. Se dá certo. Tá tremendo já? Olha só, velho. Tá tremendo, galera. Agora, ó, é o seguinte. Pra mim ganhar, eu tenho que fazer os 3 gols. 3. Vai dar bom. Vamos lá, Vini. É agora, Vini. Olha lá, os caras estão pedindo a laranja. Estou louca a laranja. Sabe qual é o meu problema? Que eu só quero fazer graça. Vamos sério agora. Vai, camarada. Não. Muito fraco. Treme demais. Treme demais. Ué, Vini, agora tem como mais não, hein. Vou te dar mais uma chance. Mais uma? Mais uma chance. Então, vambora. Mais uma chance. Tô gostando. Ué, tu deu a chance. Pra você. Deixei, deixei de ser. Você deu a chance, o critério foi seu. 2x1. Tem que fazer os dois. Tenho duas bolas. Tá. Então, vamos lá. Bora. Agora eu vou levar a sério. Bora. Bora. Agora eu vou levar a sério. Não tem como não, tem como não. Não vim e trem, hein, galera. Eu vim e trem, velho. Não, velho. Mas aqui, ó. Vim e eu não vou lá, você trem. Você só sabe que eu só quero fazer graça nesse canal aqui, né? Galera, eu perdi, mas perdi fazendo graça. Não vim, não, vim. Vamos mais uma. A última, de brincadeira. Vamos fechou. Você que manda. Tem que fazer. Então tá. Tem que fazer. Beleza? Eu perdi, mas perdi com respeito. Fechei com a chave de ouro. Certo. Valeu, Vinal. Essa daí foi fera. Foi fera. Gostei. Pode falar. Mas enfim, perdi. Eu tenho que pagar o cartilho. Você pode ficar de costas lá que eu vou juntar três bolinhas. Não, mas você só quer bolado. Três bolas. Não vou. Tem que aguentar. Vamos lá. Fechou? Bora. Chim, vamos vim. Levinho. Levinho. Vira aí, por favor, Vinal. Vem abaixar, hein. Você abaixa o renda em mim, safado. Mano, pegou na minha mão, zé. Fui empedrado. Vai de novo, vai de novo. Parou de gravar lá. Valeu esse não, valeu esse não, valeu esse não, velho. Valeu esse não. Chutou, chutou, chutou. Chutou, chutou. Chutou, chutou. Mas eu tô me abolado. Não, olha aqui. Ficou vermelhão, ficou vermelhão. Você abaixa de bem na sua cabeça. Ia pegar no cu. Mas é isso aí, galera. Mano, podemos fazer uma parte 2 desse Mano a Mano com o Arthur. Se vocês gostaram, então deixa muito like aí. Se inscreve e segue o Instagram lá do Arthur. Comenta lá na foto dele qualquer coisa que vocês quiserem, porque o Arthur vai estar direto aqui nos vídeos lá agora. E deixa seu comentário aí, mano. O que você acha que eu deveria ter feito pra ganhar? Arthur, tamo junto. Valeu, velho. É nóis. E galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo Tapa. Ah, e sem contar que eu estou aqui na Personal Soca, esse lugar maravilhoso, na Arena 7. Se você quiser saber mais sobre o personal aqui, tem tudo na descrição. O site está aqui. Então entra lá e confere esse trabalho top pra você virar um jogador. Tamo junto. Até o próximo Tapa. Fui.